A gente tem a migração! Ai, rapaziada, muito barulho pra finalizar que liberdade que tá muito olhando! Segure! Vale tudo, vale tudo, vale o que quiser, vale o que quiser Só não vale dançar ou nem com o homem, e nem com o homem Mas hoje tá tudo indo, hein? E viva a boa! Eu tô vivo e sempre é com você! Vale, vale tudo, vale, vale tudo Vale o que quiser, todos aqui, vale o que quiser Só não vale dançar ou nem com o homem, e nem com o mulher Mas o lance tá mudado! Viva o amor! Viva a liberdade do amor! O amor sempre vale a pena! Então vai! Viva! 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 Aplausos